Música Ao vivo, vamos falar um minutinho com o governador da Arcipiana É sempre uma honra estar com o senhor aqui na nossa cidade O senhor contava que já veio a Maringá a primeira vez como um viajante E de novo o senhor está aqui em Maringá, prestigiando o Maringá No seu aniversário, 77 anos É uma honra para a nossa cidade estar com o senhor aqui Mas eu sou cidadão honorário daqui com muita honra Devo a essa gente generosa, meus conterrâneos Essa alegria de ser um cidadão de Maringá Então não podia ficar fora Eu acho que até o nosso governador deve ter imaginado Tem a Expo Maringá, eu vou viajar e o Piana vai lá Quer dizer, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje Entregando junto com o prefeito, com a nossa coapar Os 200 apartamentos para essas famílias que precisam Depois assinando lá na Associação Comercial O Parque Tecnológico de Saúde Que vai dar muito sucesso aqui em Maringá Vai dar muita alegria, vai dar muito emprego Vai produzir muitos remédios, vacinas Para o nosso povo do Paraná e para o Brasil e para o mundo inteiro Porque aqui vai ser produzido produtos inclusive para exportação E agora aqui na Expo Maringá Essa maravilha que está aqui Cada ano melhor, cada ano batendo o recorde E tem melhor do que isso? Não Com certeza A gente fica muito feliz Muito obrigado por você Eu que agradeço, governador Com o governador Darcipiana, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel Para o Fatomaringá.com Obrigado Um abraço para todos Um abraço para todos